Música Se você nunca soube fazer ideia, se viu com quem quiser eu aposto, seu lar vai perder o meu voto, eu tô falando mal, não sei o que, que nunca você soube fazer ideia, se viu com quem quiser eu aposto, seu lar vai perder o meu voto, eu não vale um real, mas eu aposto Música Não fale mais o meu nome, não me telefone, por favor não pergunte por mim, e sempre esquece então me sente melhor, se viu com quem quiser eu aposto Mas eu não lembro em ti, tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais, não vou fazer assim. Melhor não me procurar, porque morro de medo, de te perdoar, eu tô falando de mal. Eu sei que, que você é o que soube, eu sei que, se for o que quiser eu aposto, vai lá bater o dedo, eu volto. Eu tô falando de mal, eu sei que, que você é o que soube, eu sei que, se for o que quiser eu aposto, se ela não tem o dedo, eu volto. Ela não vale o real, mas eu adoro. E aqui tá Gustafé.